Tem um outro problema aqui, que a gente está numa crise econômica gigantesca, que vem não só da pandemia, mas já vinha antes. O Brasil já estava com 11 milhões de desempregados quando começou a pandemia. Agora o Brasil está com 15 milhões de desempregados, mais 15 milhões de camaradas, pessoas, jovens, mulheres, homens, que vivem de trabalhar em bico, ganham menos que o salário mínimo. Então praticamente são 30 milhões de brasileiros que não estão conseguindo trabalhar. E isso foi necessário ano passado, nós lutamos lá em Brasília e conseguimos o auxílio emergencial de R$ 600. Agora, depois eles reduziram para R$ 300, acabaram com o auxílio emergencial em dezembro e agora nós continuamos insistindo, eles voltam com o auxílio emergencial, mais um auxílio emergencial.